O que é isso? Eu vou logo. Eu chamo-me-se Miguel. Eu chamo-me-se Miguel. Eu deixo o nome do vídeo. Porque chamar os números fica muito tempo da atoa. O que é isso? O que é isso? Oito o Kiki. Deixa o que é isso aqui. Oi. Oi. Fala, Miguel. O que é? Fala, Miguel. Miguel. Miguel, Kiki. O que é isso? Eu amo você. Eu amo você. Eu quero lamber seu cu. Eu amo você. Quero casar contigo. E lamber o cu sua noite toda. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Quero chupar a tua pizza. Eu amo você. Eu amo você. Tua mãe é tão, tão boa. Eu amo a sua mãe. Tua mãe é tão boa. Tua mãe é tão boa. Tua mãe é tão boa. Cozinha tão bem, até me grilou os tomates. Ai, eu amo você! Kiki, eu amo você! Você não imagina o que eu faço consigo. Ai, Kiki, eu quero lamber aí. Eu amo você. Eu amo tanto você. Eu amo você. E nós também. Nós todos amamos você. E sua mãe. E seu irmão. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Nós também. Eu também. Quero chupar seus mamilos. Rosados. Eu amo você, Kiki! Eu amo você! Me fala, irmão, Kiki! 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 Tá bem, Kiki! Eu não me esqueço de você! Eu amo tanto você! Ai, meu pau tá tão terso! Eu amo tanto você! Eu amo como você! Eu amo anoite. E você. Eu amo ela toda. Se você quer ser astronauta, é que eu vou levar ao céu, vou me levar à lua, o seu cu pra mim é uma motosserra, o meu pau não resiste, eu vou aí acima, que eu não se vai chupar sozinho, né Kiki, eu vou aí acima, eu não se vai chupar sozinho, né, ai Kiki, ai Kiki, grita pra mim, grita Kiki, ai Kiki, ai Kiki, ai Kiki, ai Kiki, ai Kiki, Ai, Kiki, não aguento mais. Eu me envolvi. Sente isso, Kiki. Kiki. Ai, Kiki, eu me vi. Eu me vi por você. Você me deixa toda tensuda. Ai, que mal você. Eu amo você. Até já, Kiki. Até já, Kiki, eu amo você. Eu amo você, Kiki. Adeus, Kiki. Já lhe liga, ok, Kiki? Adeus, Kiki. Te amo tanto. Adeus. Adeus, Kiki, eu amo você. Adeus, Kiki, eu amo você. Adeus, Kiki, eu amo você.